Aqui com, ó, eu cortei, ó, uma tira de V.A. e fiz três como pra fazer uma trança de cabelo, tá bom? Ó, e cortei nessa aqui também, depois eu já mostro pra vocês como que faz, tá bom? Ó, tô acabando de trançar essa daqui, ó, vocês trançam ela como trançar um cabelo, entendeu? Só que aí você tem que vir reto assim, ó, não vir dobrando assim, ó, vir assim, ó, do jeito que você pôr, você vem assim, ó, ó, de assim, tá bom? O certo mesmo é você imprensar a ponta dela pra você segurar com, é, trançar com mais facilidade. Ela parece uma trança de cabelo, mas ela não é uma trança de cabelo, ó. Vem trançando assim, agora aqui, ó, na ponta você põe um pouquinho da cola aqui, ó, um pouquinho de cola, aqui assim, opa, ó, e vem com ela aqui, ó, vem aqui, minha filha, ó. Aqui na ponta, certo? Aqui na ponta tu vai arredondar ela, tá bom? Assim. E aqui também, ó, tá bom? Agora vamos trançar a outra, aqui, ó. Eu vou cortar uma tira pra vocês verem. Ó, faz assim, ó, quer ver? Você pega aqui, uma tira, não mede o tamanho que você quer, ó, vem vindo assim, ó. Se você quiser ela larga, você faz larga, se você quiser fazer ela estreita, tu faz estreita, tá bom? Daí você corta aqui, ó, de novo, assim, ó, tá? Ó. Vem vindo. Até acompanhar a lencinha, tá? São, é, tipo pra trançar um cabelo, certo? Vai ser uma trança. Só que é uma trança que você não pode vir dobrando ela igual a trança, não. Então, do jeito que você começar ela reta, você tem que terminar ela reta, tá bom? Ó. Ó. Você deixa um pedacinho aqui em cima, ó, daí você recorta aqui, ó. Ó. Você deixa aqui assim, ó, pra não separar ela, tá? Você já pode até fazer isso aqui, ó, arredondar a ponta, tá? Eu vou fazer na rosa, tá bom? Ó. Você vem aqui, ó, trança ela assim, ó. Pega assim por cima, assim, ó, e vem vindo com ela assim, ó, tá bom? Ó. Vem vindo. Segura ela. Se você quiser pôr ela debaixo de um peso, pra você trançar melhor, mais rápido, ela vai mais rápido, tá bom? Ó. Você vai colocando um assim, ó, sobre a outra, não de assim, ó, assim, ó. Tá bom? E assim você vai até o final, tá bom? Trançando ela. Você pode trançar ela mais larga, mais estreita, do jeito que você quiser, tá bom? Você joga ela por cima. Não joga ela que nem, ó, como ela vai ficando, tá? De EVA esse aqui. Ela fica, dá umas florzinhas tão lindas. Você pode, você pode fazer no tecido também, ó. Ó. Pensa que vai dar errado, mas não vai dar errado. Se você tiver uma criança que possa segurar a ponta pra você, dá também. Mas se você tiver sozinha, você pode fazer. Você pode pôr, ó, debaixo de um peso. E você vai trançando, vai trançando. Você faz várias, sabe? Vai fazendo várias. Depois só você montar, tá bom? Ó. Eu ainda tô assistindo a play de hoje. Ainda não acabou a minha play. Do dia 2. 2 de julho. É, então, esses tempos atrás, eu fiz um monte dessas daqui. Acho que eu tô num... Dá pra você enfeitar a parede de quarto. Ó. Tá bom? Agora aqui, você põe um pouquinho da cola aqui, ó. Por cima. Né? Porque vem aqui, ó. Vem a outra assim, ó. Ó. Eu até põe um pouquinho a mais da cola. Ó. Agora aqui, ó. Chegou no final. Ó. Você vai fazer isso aqui, um pouquinho de cola. Dos dois lados. E vai... Prender. E vai recortar essa pontinha aqui, ó. Tá bom? Agora, você faz isso aqui, ó. Quer ver? Minas. Ó. Você pode tanto vir com esse lado, como esse. Ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai enrolar elas, ó. Você vai pôr cola aqui, só no finalzinho. Ó. Agora aqui, você faz isso aqui, ó. Você coloca aqui um pouquinho da cola. Pode arredondar mais um pouquinho aqui, assim, ó. Aí. Um pouquinho da cola aqui, assim, ó. Bem pouquinho. E faz isso aqui, ó. Ó. Ela fica linda dos dois lados, ó. Agora, eu vou montar essa outra aqui, ó. Agora, eu vou começar... Eu vou começar desse lado mesmo. Aqui, assim, ó. Você enrola, assim, ó. Nem põe o cola aqui, não, gente, ó. Aqui, assim, ó. Você só vai enrolando. Pega a pontinha. Vai enrolando, assim, ó. Vai enrolando, enrolando. Você vai pôr cola só no final. Tá bom? Ó. Se você achar que vai ficar grande aqui, a pontinha, tu tira, ó. Agora aqui, ó. Chegou na finalzinha, tu passa um pouquinho de cola aqui, tá bom? Dá uma espalhadinha, pra não ficar muito grosseiro, né? Segura. Segura. E olha que linda que fica. Né? Ó. Dos dois lados. Olha. Vamos fazer mais um, que eu acho que dá tempo, né? Já tá cortada mesmo. Ó. Você trança aqui, ó. Pega aqui, ó. E vem assim, ó. Que nem cabelo, ó. 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 Vem vindo, ó. Essa daqui, ela vai dar mais larga. E... Ela serve... Ó, você viu a diferença? Aqui, eu transei errado, ó. Aí, eu tenho que vir, é por cima, assim, ó. Não é... Não é de assim, não. É assim, ó. Ela é bem facinha e gostosa de fazer. É uma delícia de fazer ela. É uns botões de rosa. Eu aprendi a fazer algumas coisas no EVA, na mão, tipo a flor e a rococó. Também aprendi a fazer. Elas é muito bonitinha. Eu quebrei a cabeça pra mim fazer a flor rococó no setinho. Mas eu não aprendi sozinha. Eu fui no Paraná, na casa do meu irmão e o Morama, e lá tem uma senhorinha, uma irmãzinha de igreja, que faz... É, irmã Raquel. Ela não tem canal no YouTube, não. Ela é uma senhora de meia já de idade, já. Ela faz bordado de tudo quanto é tipo, que você imagina. Tudo. Não tem o que. Aquela mulher não sabe fazer. Hoje ela já tá bem de idade, mas ela faz. Precisa de ver que gracinha. Ó, agora aqui, ó. Você já vai vir aqui por baixo, vai por a cola, tá? Então, e eu aprendi com ela a fazer o rococó no setinho. Mais costurada na agulha. Costurada na agulha é diferente. Vai, é um... Quase, praticamente, dois metros de fita. Uma hora eu vou fazer ela aqui, pra vocês verem como é que fica linda. Ó, agora aqui, ó. Eu vou fazer nessa outra ponta aqui, pra vocês verem que dá também pra fazer. Tá bom? Puxa ela assim, dá pra fazer de qualquer lado dela, ó. Ó, você começa aqui, ó. Ó, tô com mania de falar ó. Tá bom, minhas filhas? Ó, você vem aqui, ó. Ó. Ó, não esquece do ó. Ó. Olha, sim. É, como a Iva, eu, eu, a Iva abre o canal dela. Já cheguei, já cheguei. E aí, galerinha, cheguei chegando. Já cheguei chegando, ó. Aí, ela fica assim, ó. Desse lado, ela fica meia, ó. Como que ela fica? Ó, pessoal, ó. Olha bem, você está olhando? Fica assim, ó. Tá bom? Aqui, você põe a colinha aqui embaixo. Porque, como aqui fica o mais grosso, então, você vem aqui embaixo e joga ela aqui, ó. Porque, aonde você for por ela, você põe desse lado. Que não vai aparecer nada. Tá bom, pessoal? Já chegou chegando? Então, vamos lá. Já chegou chegando, ó, aqui, ó, como ela fica do outro lado contrário. Vamos ver se dá pra gente fazer mais uma? Vamos lá. Vou pegar um outro aqui, outra cor, tá bom? Aqui. Aqui, ó, pessoal. Ó, vocês estão olhando, né? Ó, assim, ó. Não tem medida aqui, não. É a largura que vocês queiram, tá bom? Olha aí, viu? E a medida e a largura que vocês querem, tá bom? E o tamanho. Se você quiser pequenininha, você faz pequenininha. Se quiser grande, faz grande. Se quiser fina, faz fininha. Se quiser largo, faz largona. Então, não tem muito, ó, frescura nisso aqui, não. Tá bom? São três. Vou mostrar pra vocês as canetas. Esperem um pouquinho. Vocês podem fazer ela bem pequenininha também, se vocês quiserem. Aqui na minha mesa, então, Deus nos acuda. Olha aqui, ó. Corta assim. Você pode arredondar isso aqui já. Ficou picuda? Tira de novo. Não quer nada picuda aqui, não. Vamos lá. Ó. Vem assim. E assim. Ó. Vem jogando ela por cima, tá bom? Tá bom? A hora que vocês pegam a prática, vocês mandam a bala. Manda ver. É... Eu vou ver se eu consigo fazer as florzinhas rococó amanhã pra vocês irem, tá bom? A minha play tá rodando lá. E eu tô aqui fazendo o cococó longe, eu tô no meu quarto. E, ó, a coisa tá rodando lá na sala. Depois eu vou dar uma verificada se eu já curti tudo. Tá passando o meu lá, por isso que eu vim. Tá passando o meu negócio da abóbora lá. E o omelete. Falei, enquanto vai passar aí que eu não vou assistir eu mesmo, né? Tá louca? Que eu mesmo vou ver, ó. Tô doida não, rapaz. Ó. E, ó. Isso assim. Ó, tá vendo? Ó. Vem vindo até o final. Ela não é difícil de fazer, tá bom? Ó, e aí, viu? Direitinho. As pedaceiras de EVA não joga fora. Porque tem muita serventia. Tá bom? Dá pra vocês fazer enchimento das coisas. Dá pra vocês aproveitar, fazer coraçãozinho, colocar nas tiarinhas. Tá bom? Ó, agora como aqui eu já cheguei na final. Então, eu vou fazer aqui, ó. Um pouquinho de cola. Ó, vou colocar aqui, ó. Pessoal, vocês estão vendo, né? Assim, ó. Agora mais aqui um tiquinho assim, ó. Ó. E, ó. Agora você corta o excesso. Tá vendo? Assim. E assim. Ó. E, ó. Agora eu vou fazer deste lado. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá, pessoalzinha. Assim, ó. Pega da pontinha aqui, assim. Ó. Enrola, vai enrolando. Enrola, 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 enrola. Isso aqui é coisinha de EVA. Botões de EVA. Olha como vai ficando. Olha. Ó aí, pessoal. Ó aí, gente. Eu fiz curso de EVA, dois cursos. Mas eu não aprendi a fazer muita coisa, não. Porque aqui na minha cidade, eles cobraram. É claro que eles não cobraram, assim, um... Como se diz, o zóio da cara, né? Mas eles cobraram, ó. O material. Né? Olha como ficou linda. Essa aqui é... É rosa. Esse aqui é laranja. Há pouco tempo eu fiz elas todas. Ao vivo. Pra vocês verem. Tá bom? Então, pessoal. Deixa eu pegar minhas canetas pra tu ver. Tá bom? Deixa eu desligar isso aqui, né? Porque hoje em dia não dá pra deixar nada ligado, não. Porque gasta muito, né? Olha aqui. Essa daqui é um pedacinho que eu tinha aqui guardado com EVA de glitter. Caneta. Essa daqui não tem... É daquele bem simplesinho, desses mesmo. Tá bom? E essas daqui, ó. Aqui, ó. Acabei de fazer ainda agora. Essa daqui eu já tinha feito. Essa daqui eu fiz hoje. Agora eu quero mostrar pra vocês esse aqui, ó. Da minha irmã apanhar no cabelo. Que eu fiz pra ela. Ficou lindo. Não ficaram, ó. No palito. Dá pra vocês fazerem aí também. Ó. Coloquei umas folhinhas verdes. Então, eu achei que ficou, ó. Bom. O que que vocês acharam? Fala aí pra mim, gente. Dá pra fazer um... Não sei. Um arranjo, né? Que eu achei essa linda. Linda, linda, linda. Uma caneta também. Ó como eu fiz. Aqui, essa aqui eu forrei. E essa aqui não. Essa daqui eu envolvi o... O EVA. Uma tirinha de EVA. Tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eram as coisinhas de hoje. Beleza? Falou, rapaz? Já cheguei chegando. Vamos lá. Fazer a florzinha. Agora aqui você pode pôr na parede. Enfeitar quarto. Você pode fazer o que você quiser. Eu tava aqui fazendo aqui, ó. Gente, você não tem noção como tá as minhas coisas. As minhas bagunças. Muita bagunça de EVA. Muita bagunça. Tem muita dessa aqui. Eu achei tão linda. Olha aqui, ó. Como fica. Agora, eu vou mostrar pra você... O que que eu vou mostrar pra você aqui que eu fiz... Acho que não tá mais aqui também. Acho que eu levei pra lá. Mas, então, era isso, tá bom? Que eu queria mostrar pra vocês. Então, vai curtindo. Vai se inscrevendo. E pro canal crescer, tá bom? Se você gostou, dá um like. Se não gostou, também dá um like. Ok? Então, era isso. As minhas florzinhas de EVA. Beleza? Já chegou chegando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.